Pronto, tá filmando, né? Ó o cavalão aí, ó. Tá vendo? Se você tivesse com medo, você não tava fazendo isso, viu? Ah, eu tô vendo aqui, ó. Não, agora não doeu muito, não, porque o mais tranquilo. Não, mas é o que eu falei, a gente vai conversando assim, você entendeu? Tá filmando? Aham, tá filmando, quer filmar é tudo. Ó, acelerado. Levanta lá pra você ver o buracão lá. Pode filmar tudo, não tem problema não, né? Quase. Olha só, a gente dura quanto tempo? As duas horas. Opa, o Paulo, então fala, obrigada, tá? Ô, Paixinha, você me dá uma ligada pra gente, tá? Aqui, uma boa viagem pra nós, né? Obrigada, isso. Muito obrigada. Tchau, pra você. Tchau, Paixinha. Abre. E tava tortinho, girar, aí saiu tudo na própria palatina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Falei que deu sorte com esse dente dele aqui assim Basta ele colocando a leite nele Você ia ver que é bom mas tomara que você não tenha nunca isso Você não deu pano? Tem outro pano? Tem Tem outro pano? Tem outro pano? Tem outro pano Tem outro pano? É a mesma coisa que a gente vai pintar, a gente também é melhor aquelas pontinhas prontas. Aqui que eu estou te falando com você, a roupa vai bem devagarzinho, agora você tem a pressão. Embaixo o osso é mais compacto. Vamos. 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 Vamos lá, vai cair na rede, você vai ver. Vamos. Eu vou pegar a cópia dessa e chegar no Joutinho. Vamos. 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 Vamos.